Uma bebê recém-nascida, inclusive com o cordão umbilical preso ao corpo, foi encontrada hoje num terreno baldio em Emilianópolis, no Oeste Paulista. A menina estava enrolada numa manta e foi socorrida inicialmente pelas pessoas que ouviram o choro e foram até o local. A polícia militar a levou até o UBS da cidade. A polícia civil vai investigar agora o caso e trabalha para identificar a mãe da criança.